Então, hoje temos a lição número 3 aqui na página 19 Fé, que é ser um seguidor obediente Aí tem esse versículo, Hebreus 11, 8 Que Abraão creu em Deus E Deus ordenou para ele sair da sua terra Que mais tarde iria lhe pertencer E assim ele abandonou a sua pátria E nem sabia para onde ele iria Traduzi aqui literalmente, porque hoje estou sem o meu computador Então, traduzi aqui da cabeça Esse famosíssimo versículo, que Abraão, pela fé, saiu da sua terra E foi para uma terra que ele não sabia onde ficava Pela fé Então, hoje o assunto é fé Na próxima página, fé é um É uma luta, é uma batalha É uma batalha interior E aqui eu falei, por exemplo, de um passo de fé Acontece também muitas vezes Claro que fé, todo tipo de fé é uma luta Porque a fé sempre está relacionada com coisas que a gente não vê Com afirmações, com fatos invisíveis Com o mundo celestial Mas também está relacionada com as promessas de Deus E os nossos sentidos, eles não nos fornecem informações Para dizer que as promessas de Deus vão se cumprir Então é uma luta, nós temos que decidir De acreditar É claro que com o passar do tempo Nós vamos tendo experiências Nós vamos vendo que promessas que Deus fez para a gente lá atrás Se cumpriram Uma promessa que Deus fez há 10 anos atrás Há 9 anos atrás se cumpriu Uma promessa que Deus fez há 8 anos atrás Há 7 anos atrás se cumpriu Então a gente vai acumulando, vamos dizer assim Uma experiência que ajuda a gente a ter fé Tem que ajudar a gente a ter fé Porque o povo de Israel Quando quis entrar na terra prometida E não quis lutar, ficou com medo Foram castigados bem fortemente Mas por que foram castigados? Porque eles tinham visto o milagre Da passagem pelo mar vermelho Então eles viram, Deus fez um grande milagre Então quando chegou lá Eles não acreditaram Então isso foi uma falha bem, bem grande Quando a gente já experimentou os milagres de Deus Então a gente já tem argumentos Para ter mais certeza de que a fé De que as promessas de Deus se cumprem Então a gente tem que sempre vencer nessa luta Sempre de novo Se decidir pelo caminho de Deus Pelo caminho que Deus oferece a nós Porque o diabo sempre fala Ah, isso não vai dar certo O diabo sempre fala isso Isso não vai dar certo Quando Deus pede alguma coisa de nós Quando Ele nos mostra alguma coisa Mas a gente sempre tem que se decidir Eu vou fazer Deus prometeu Deus pede Deus ordena Então eu vou cumprir Eu vou obedecer E com isso a gente mostra Se a gente confia em Deus ou não Isso é bem importante A fé tem a ver com isso Mostrar se a gente crê de fato É Então a gente está acostumado A medir nossas possibilidades Pelas nossas forças Então se alguém pede de nós Você poderia fazer tal trabalho Aí a gente pensa Bom Eu tenho tanta força mais ou menos Eu estou acostumado a fazer isso Então a gente pode dizer Não Tal trabalho eu não sei fazer Eu não conseguiria fazer Eu nunca fiz tal coisa Eu acho que não vou conseguir Porque a gente pensa na capacidade da gente E assim também é na vida de fé Quando Deus pede alguma coisa de nós A gente pensa Humanamente Será que eu tenho capacidade de fazer isso? Então A fé é dizer o que? Não Eu não posso Medir A obediência a Deus Pela minha capacidade Se Deus pede algo de mim Então Ele sabe que eu tenho condições de fazer isso Eu quase Poderia dizer Que Deus Quando pede algo de nós Ele sempre pede algo Que a gente não pode fazer Ele não está em condições de fazer Porque esse é o sentido da coisa De que Deus Pede algo Que a gente Humanamente Não está em condições de fazer Porque se Ele pede de nós Algo que a gente está em condições de fazer A gente pensa Ah, isso aí é fácil Isso aí é fácil Todo dia Já fiz mil vezes Então não necessita fé De acreditar Que Deus Vai também nos capacitar Se Ele pede algo de nós Ele vai nos dar a força E a sabedoria E Ele vai abrir as portas E vai Enfim Usar os métodos dEle Que são muitos Talvez usar uma outra pessoa Para nos ajudar Ou Podem aparecer Soluções Que a gente nem imaginava Sempre aparecem E assim a gente vê Que a palavra de Deus Se cumpre Na nossa vida Tem aqui um versículo de Marcos 11, 23 Verdadeiramente Eu vos digo Se alguém disser a este monte Levanta-te daqui E lança-te no mar E no seu coração Não duvidar Mas crer Que aquilo que Ele diz Acontece Então isto vai Acontecer Vai acontecer tudo O que Ele disser Marcos 11, 23 Traduzindo a minha Aqui Mentalmente Do alemão para o português É uma Tremenda promessa de Deus E que nós também Temos que entender É isso Sempre me chamou A atenção A esse versículo É Porque Tem outros versículos Parecidos de Jesus Tem um que é bem interessante Que diz assim Tudo aquilo Que me pedirdes Em meu nome Isto farei É bem esquisito Isso Que me pedirdes Em meu nome Que está bem ligado com isso Porque tem a ver com fé Que muitos acham Que fé É só Olhar aqui Nessas duas palavras Não duvidar Eles acham que fé É não duvidar Então Se eu não duvidar E disser Alguma coisa Então isso tem que acontecer Não O não duvidar Ele é uma parte da fé Mas A fé Ela sai Da palavra de Deus Sai do mandamento De Deus Ela sai Da vontade De Deus É o início Da fé Fé é obedecer A vontade de Deus Por isso que eu escrevi Também Que fé É um discipulado Obediente Quer dizer Seguir a Cristo De modo Obediente Que fé É acreditar Que aquilo que Deus Diz Vai se cumprir Então se Deus Coloca no coração Da gente Falar Para a montanha Sai dali E te lança ao mar Então a gente Não pode duvidar De que Deus Tem o poder De fazer isso Então a gente Tem que falar isso Porque Porque a gente Pensa Se Deus Quer mover Essa montanha Lá para o mar Então por que Ele mesmo Não faz sozinho Mas então Isso não Não iria Ser Um incentivo Para a nossa fé Para nós vermos Como Deus Através de nós Fez uma coisa Deus Através de nós Fez alguma coisa Não é a gente Que faz Não é a gente Que vai mover Uma montanha Deus que vai mover A montanha Ele quer mover A montanha Ele diz Para nós Olha se tu disser Aquela montanha Vai se mover E muitas vezes A gente pensa Por que a montanha Não se move Por que a montanha Não se move E muitas vezes Deus quer mover A montanha Mas nós Não temos a fé Suficiente Para dizer Para a montanha Saia dali Quer dizer Isso vale Em todas as situações Da nossa vida Em todos os acontecimentos Muitas vezes A gente está lutando Contra Contra algo complicado Como no caso Uma montanha Que você tem que Subir aquela montanha Então isso é Cansativo E assim por diante Então um exemplo Concreto Quando uma vez A gente viajou Viajamos para O sul da França Fizemos férias No sul da França Foi assim Tudo um milagre De Deus Que a gente não Tinha dinheiro E aí Buscamos 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 Na internet Uma Que fala Ferienron Uma Um apartamento De férias Aí conseguimos Lá por 250 euros Para uma semana Só o apartamento É Isso foi Seis anos atrás Mais ou menos Então a gente Tinha pouquíssimo Dinheiro Isso aí a gente Dá conta Aí Pegamos nosso carro Que naquela época Era bem econômico Era um carro Bem econômico Então Vamos de carro Para lá E vamos passar Essa semana lá E daí A gente Disse Ah, mas eu gostaria Tanto de conhecer A Espanha Gostaria tanto Nunca estivemos Na Espanha Aí Fomos Ok Então vamos lá Vamos sair bem cedinho Vamos sair Às 4 da manhã Aí a gente chega Às 10 da manhã Lá na Na divisa Só para botar O pé do outro lado Aí Chegamos lá Passeamos Ficamos Indo lá Para lá E para cá Tirando fotos Não custa nada Tirar foto É digital Aí tiramos foto E tal Aí Quando chegou lá Sei lá 4, 5 da tarde Bom, agora temos que voltar Porque São 500 quilômetros Aí começamos a voltar Aí começou a chover Começou a chover Chover Começou a ventar Então eu não podia andar Muito rápido E isso que eram 5 horas Iam se tornar 10 horas E eu já estava Muito cansado Porque já tinha dirigido De manhã 500 quilômetros Tinha passeado Então naquela hora Eu já estava no fim Assim Não tinha uma força Para nada Só que a gente estava Muito longe De casa Estava muito longe E aí Chovendo E ventando Eu pensei Isso eu não vou aguentar Não vou aguentar Isso aqui Aí Eu senti No coração Que Deus Me falou isso Se você agora Falar para esse vento Essa chuva Pararem Eles vão parar Eu senti isso Aí eu falei Chuva, vento Parem O que aconteceu? Depois de 5 minutos A chuva e o vento Pararam totalmente E Devido a chuva E o vento Então o asfalto Estava bem limpinho Bem fresco E a gente Pôde andar Os 500 quilômetros Poucos carros Na estrada Talvez porque choveu As pessoas pensaram Ah, eu não vou andar Está chovendo Poucos carros Na estrada Então a gente Pôde andar tranquilo Estava fresquinho E podemos chegar De noite Em casa Na hora certa E ir dormir E pronto Então esse é um exemplo Disso que eu estou falando Dessa montanha Mas Deus tem que colocar Isso no nosso coração Colocar Essa certeza Que ele quer fazer isso Ele quer fazer isso Só que precisa Que a gente fale Para que a gente Mostre a fé Então Então Que bacana Porque as vezes Parece que são Só para coisas Muito Muito difíceis Ou muito Diferentes Mas assim Esse teu exemplo É fantástico Como Deus Te preocupou E cuidou Numa coisa que Enfim Não é Não é assim Como que eu quero dizer Algo tão especial Algo tão Que fosse talvez Mudar o mundo Mas ele fez Para você Naquele momento E que bacana Esse exemplo Muito legal É importante A gente também Contar essas coisas Não para a gente Se orgulhar Mas para Animar a fé De outros Porque quando se lê Esse versículo Ainda esses dias Alguém Falou isso Ah, pena que aqui na Alemanha Não acontecem milagres Alguém falou isso assim Na maior cara de pau Como se fosse A maior verdade Como se fosse Assim a verdade Mas é porque as pessoas Acabam acreditando nisso Eles acabam acreditando Porque Os milagres Não acontecem Porque as pessoas Não têm fé Aí as pessoas Têm que arrumar Uma explicação Pensar Peraí Por que os milagres Não acontecem Então eles arrumam Uma explicação E falam Ah, Deus na Alemanha Agora não está agindo Ou alguma coisa assim Ou Deus agora Ultimamente Ele está mais Indo para o lado Da palavra E menos para o lado Dos milagres Ou enfim Arumam explicações Para dizer Por que os milagres Não estão acontecendo E aí eles falam Ah, milagres Não acontecem E aí Claro que os milagres Não acontecem Porque para eles Acontecer Tem que acreditar Que Deus vai fazer Só que Deus Não faz milagres Simplesmente Por se divertir Em fazer milagres Mas porque ele quer ver A nossa fé Aumentar Porque os milagres Eles nos dão Um retorno Um feedback De que Deus está vivo De que Deus trabalha E que ele cumpre A palavra dele Então a nossa fé Vai aumentando Cada vez mais E por isso Também É importante Importante a gente Também cuidar Quando a gente ora Não simplesmente Ficar orando ali Um monte de coisa E blá 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 Depois nem sabe mais O que orou Que muitos Ficam o tempo inteiro Fazendo isso Ah Deus Por favor Faça que pare de chover E daí depois Dois muitos Já esqueceram Que pediram isso E daí também Não observam Se a coisa acontece Então Quando Há um motivo Para eu pedir Para Deus Por favor Faça com que Pare de chover Ou coisa assim Quando há um motivo Daí Daí Então A gente pode pedir Isso Eu não posso Agora todos os dias Pedir Ele tem observado isso Em muitas situações Seja agora em relação Ao tempo Seja em relação A outras coisas E isso aumenta A nossa fé Ok O segundo ponto Aqui Fé É requerida Mais em dificuldades Do que em tempos bons É lógico Quando tudo está Quando tudo está bem É fácil dizer Que tenho fé Quando tudo está bem Mas exatamente Nos momentos difíceis É que A gente tem que ter fé Na hora difícil É que a gente tem que ter fé E Tem até um versículo Que diz assim Quem Fraqueja Na hora Da dificuldade Ele fraquejou Na hora errada Porque quando tudo está bem Não há nem motivo Para fraquejar Só quando as coisas Estão difíceis É que A gente é tentado A fraquejar A não ter fé E Só que Exatamente ali É o momento Onde a gente tem que ter fé Para mostrar Que a gente tem fé Então aqui diz As provações Nas provações Nós devemos louvar E agradecer a Deus Tiago 1, 2 Queridos irmãos E irmãs Tende por motivo De alegria Quando a vossa fé For colocada A prova Que está nessa Linguagem de hoje Alemã Quando passardes Por diversas provações Tem motivo De alegria Então quando A gente passa Por uma provação A gente sabe Que Deus Está Moldando O vaso A gente fala No sentido figurado Moldando O vaso Ou Uma outra figura O ouro No buril Um fogo Para purificar Então Deus Está purificando Está moldando A gente Através da provação E por isso A gente deve Ficar alegre Ficar feliz Agradecer a Deus Por isso Próximo ponto Não se preocupar Mateus 6, 25 Jesus diz Por isso Por isso eu vos digo Não vos preocupeis Pela vossa vida O que é a vez De comer O que é a vez De beber Nem por vosso corpo O que é a vez De vestir Não é a vida Muito mais Do que o alimento E o corpo E o corpo E o corpo Muito mais Do que A vestimenta Não vos preocupeis Então quando a gente Crê em Deus Quando tem fé em Deus Não devemos viver Preocupados É claro que devemos Ter responsabilidade Ter responsabilidade É importante Quer dizer Quando a gente tem A responsabilidade De pagar Uma conta Um aluguel Ou comprar Comida Para os filhos Ou Temos responsabilidades Ok Só que essas responsabilidades Não podem se tornar Preocupações Elas não podem se tornar Uma doença Elas não podem se tornar Um fardo Quer dizer A gente trabalha Com a nossa força No dia de hoje Crendo Que através disso Nós vamos também Ganhar o dinheiro Para poder pagar Nossas contas Então a gente pode Ficar tranquilo Claro que Se alguém diz Não Deus vai dar Um dinheiro Para eu pagar Minhas contas Então eu não vou Trabalhar Aí tem aquele versículo Que diz Quem não quer trabalhar Que também não coma Aí a gente percebe Claramente Claramente Que os autores bíblicos Usavam também A ironia A ironia Porque ele está Querendo dizer isso Que a gente tem Que trabalhar Tem que trabalhar E Deus vai dar comida A gente está relacionado Quer dizer Esses dias ainda encontrei Alguém Que falou algo assim Como aqui na Alemanha Se encontra esses Pássaros Estortos Schreggfugl Quer dizer Pessoas com ideias Bem Bem Esquisitas Um cara que vem me falar Eu perguntei Você vai vir Na próxima vez Aqui no estudo bíblico Era a pessoa Que tinha vindo Pela primeira vez Daí ele falou assim Eu não sei Porque eu não tenho Amanhã Aí Como diz no alemão Irvur Tonteou assim Quando escutei isso Eu só entendi Que ele quis Citar João 3 8 Que fala Que Todo que é nascido Do espírito Não sabe É como o vento Que a gente não sabe De onde vem Nem para onde vai Ouves a sua voz E tal Ele quis Usar esse versículo Aplicar na vida dele Dizer assim Ah eu não sei Onde que eu vou estar No dia de amanhã Não sei onde que eu vou estar Semana que vem Eu não sei se eu vou estar Se eu vou ouvir No estudo bíblico Semana que vem Só que é uma ideia Totalmente Errada Que Nós somos Como o vento Que não sabe De onde vem Nem para onde vai Porque Deus nos orienta Deus nos guia Deus muda O rumo da nossa vida De modo inesperado Algumas vezes Ou até muitas vezes Em pequenas coisas E poucas vezes Em grandes coisas Ele está mudando O rumo da gente A gente todo dia Está aprendendo Alguma coisa nova Ou todo dia A gente está fazendo Algo fora do normal Como por exemplo Aconteceu Para o nosso filho Isaías Foi acho que Ante ontem Nós estamos orando Pelos moradores Do prédio Para a gente conseguir Ter mais contato Com eles Porque os alemães São muito fechados E os estrangeiros Também São muito fechados Pelo menos aqui Na nossa cidade As pessoas São muito fechadas É muito difícil Ter contato com eles Acho que as pessoas São muito desconfiadas Eles morrem de medo De todo mundo Eles acham que As pessoas vão querer Fazer um mal Para eles Então a gente Tem orado muito Deus tem aberto Várias portas A gente já está conseguindo Fazer amizade Com os vizinhos Mas é muito difícil Um vizinho Entrar dentro Da nossa casa Depois de muita oração A vizinha de cima Visitou a gente Uma vez Todos os outros vizinhos A gente só conversa Na porta Eles nunca entram E nunca deixam a gente Entrar na casa deles E Então O que aconteceu O Isaías Ele é crente Ele tem uma vida de fé Então Ele também ora Pelos vizinhos E aí Ele voltou da escola E abriu a porta Do prédio E encontrou O filho do vizinho Do lado Aqui Quer dizer Nosso prédio Os andares São assim Deslocados Quer dizer O apartamento Do lado Ele não é bem do lado Mas ele é Meio andar Para cima Aí encontrou O filho O filho Daquele vizinho Eles são do Sri Lanka E encontrou Esse rapaz E lá embaixo E conversou Com ele E o rapaz Falou que Os pais dele Não estavam em casa Ele não tinha como Entrar em casa Aí o meu filho Foi lá e falou Ah então Sabe o que Vem comigo Vem comigo Eu vou te mostrar Algumas coisas No meu computador Aí O rapaz Entrou aqui em casa Aí o Isaías Sentou com ele E começou A mostrar lá O computador E a programação Porque o Isaías Gosta de programar Computador E tal Aí fez amizade Com ele Foi assim Uma resposta De oração Bem grande É um exemplo Sim Que bacana É É quando Essas coisas Contagem A gente fica Feliz também É algo totalmente Imprevisto É disso que nós Estamos falando Aqui Como Deus Leva a gente Para coisas Imprevistas Só que aquele senhor Que me falou Aquilo Eu não tenho Amanhã Ele levou De um modo Errado A interpretação Porque tem muitos Lugares na Bíblia Que falam É como isso Quem não quer Trabalhar Que também não coma Se uma pessoa Diz que não tem Amanhã Então Ela também Tem que dizer Para o patrão Dela Olha Eu não sei Se eu vou Vim amanhã Ou não Porque Eu não sei Se Deus Vai me mandar Vim trabalhar Amanhã Ou não Então Ela vai perder O emprego E aí Ela vai Ter que dizer Para o Locatário Da casa Para o dono Da casa Olha Eu não sei Se eu vou Pagar o aluguel O mês que vem Ou não Porque Não sei Se Deus Vai me mandar Pagar o aluguel Então Vai ficar Ser um morador De rua Então É uma ideia Absurda É uma ideia Absurda Que é uma Interpretação Errada De um texto Bíblico Isso não é Fé Mas isso é Viver por emoções E muitas pessoas Estão confundindo Isso A orientação Do Espírito Santo Com emoções Da carne Que as pessoas Não sabem Fazer essa Essa distinção Então Aqui o assunto É Preocupação Então a gente Não deve se preocupar Ou seja Se angustiar Eu acho que a palavra Certa seria Angustiar Não vos angustieis Sogt euch nicht Quer dizer Não vos preocupeis Ou não vos angustieis Quer dizer Claro que a gente Deve se preocupar Com o que a gente Vai comer Ou beber Pensar O que eu vou comer O que eu vou beber Mas não se angustiar Não ficar paranoico Não ficar doente Não ficar oprimido Não ficar triste Pensando no amanhã O que eu vou comer amanhã O que eu vou vestir amanhã Onde eu vou morar amanhã Né Então É isso que Jesus Quis dizer aqui Confiar Crer Que Deus dá E por que eu posso crer Que Deus dá Porque Ele prometeu Se Ele não tivesse prometido Eu podia crer Quanto que eu quisesse Que não ia mudar em nada Mas como Ele prometeu Que vai cuidar de nós Então eu tenho que crer Nisso Dizer Ok Ele prometeu Então Ele vai cumprir Então eu posso ficar Tranquilo Eu faço o meu trabalho Eu vou pro meu trabalho Todos os dias Mas eu sei E eu sei que Mesmo assim Ele vai me dar No final do mês As coisas O dinheiro pra pagar Minhas contas Porque tem muita gente Indo pro trabalho E no final do mês Não tem dinheiro Pra pagar as contas Né Acontece Acontece Por vários motivos Pode acontecer um acidente Pode acontecer um monte de coisas Ou enfim Tanta coisa pode acontecer Que isso não aconteça Então a gente tem que crer Mesmo assim A gente vai pro trabalho A gente sabe Que não é o nosso patrão Que nos dá a vida Muitos aqui na Alemanha Tem o costume de bater na carteira E dizer Isto é meu Deus Alguns que fazem Essa aberração Essa agressão Eles acham Que o que dá pra eles A segurança O que dá pra eles A comida O que dá pra eles A vida É o dinheiro Mas isso É Totalmente errado Um crente não pode pensar Nisso de jeito nenhum Porque quem nos dá As coisas É Deus E até mesmo Um 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 trabalho O dinheiro Que vem através desse trabalho É Deus que dá O patrão Ele é apenas Um instrumento De Deus Um meio De Deus Um canal De Deus Pra trazer a nós Aquilo que Deus Nos quer dar E esse patrão Ele pode ser substituído Quando Quando nós Viemos pra Alemanha No início A gente não sabia Do que ia viver Aí recebemos Uma profecia Lá no Brasil Que disse assim A pessoa Mais rica Da Alemanha Vai Vai alimentar vocês Aí Nós Viemos pra cá Puxa Quem que é essa pessoa Mais rica da Alemanha Que vai Alimentar nós Aí durante Algum Tempo O que Da onde Que nós recebemos Dinheiro Durante algum tempo Do governo O governo Deu pra nós Os meios Que a gente precisava Pra viver Durante algum tempo Quer dizer É um direito Que todo cidadão Alemão tem De Em caso de necessidade Receber a ajuda Do governo Caso ele não tenha Como se manter Então Deus tem os meios Dele De Trazer a nós O que ele quer nos dar Pode ser o governo Pode ser um patrão Pode ser um Alguém que faz Uma doação Um parente Deus tem Até Até a gente Pode por exemplo Achar dinheiro na rua Acontece Também já aconteceu Pra mim Nos momentos difíceis Orar Senhor Eu preciso de dinheiro Pra tal coisa Achar o dinheiro na rua Né É É Né Conheço outras pessoas Que tem esse mesmo testemunho Quer dizer Teve um Um pastor Inclusive esse Que eu pedi Aquele documento Lá Eu até tinha esquecido Eu tenho que dar Uma perguntada Pra ele Ele conta Esse testemunho Também Que no momento Que ele não tinha Nada pra comer Não tinha Não tinha Mesmo Quer dizer Até o governo Muitas vezes Você pede ajuda Mas ele demora Até Autorizar Até que o dinheiro Cai na tua conta Às vezes demora Às vezes eles colocam Um monte de impedimentos E tal Porque eles querem documentos E tal Pra ver Se você realmente Precisa de ajuda Então isso Às vezes demora Então no caso dele Aconteceu Que ele estava Passando fome Quer dizer Ele estava Praticamente Passando fome Ele só não passou fome Porque todo dia Acontecia alguma coisa Ou ele achava Dinheiro na rua Ou vinha alguém Batia na porta dele Trazia comida pra ele E coisas desse tipo Aconteciam Que no nosso caso Também aconteceu Quando a gente Estava vindo pra Alemanha Ficamos quase três meses Morando assim De favor Em várias casas E numa dessas vezes A gente estava morando De favor No fundo de uma igreja Em Cuiabá E a gente também De noite Orou Senhor Nós não sabemos O que nós vamos comer Amanhã Nós oramos Todos juntos E na manhã seguinte Bem cedo Alguém bateu na porta E a gente foi abrir a porta E tinha uma caixa Cheia de comida Então Esses exemplos São reais Então Essa caixa de comida Não veio Qualquer dia Não veio lá Num dia Totalmente Lá Onde a gente estava Cheio de comida Não Veio no dia Que a gente precisava Foi uma resposta Da oração Que a gente fez Só naquela noite anterior Aquela oração A gente não fez Não fazia todos os dias A gente só fez aquela vez E no dia seguinte Só Aquela única vez Veio a caixa de comida Então a gente pode ver Com certeza Que é uma resposta Daquela oração Nós fizemos a oração Naquela noite E naquela manhã Veio Então assim A gente vê Que a resposta de oração Não é algo aleatório Hoje a gente ora Amanhã a gente não ganha comida Não ganha, não ganha, não ganha E depois daqui a um mês A gente tem Um monte de dinheiro Por algum motivo Trabalhou, ganhou dinheiro E daí de repente Vem cinco caixas de comida Na frente da nossa porta Que a gente nem precisa Não é assim É quando a gente precisa A gente pede A gente ora E aí vem E aí a gente vê Que é Deus agindo Não é um acaso Mas é Deus agindo Como resposta da oração Né? É Com certeza Então vamos terminar Aqui rapidinho É Essa Esse próximo ponto Aqui só pra gente Poder encerrar É Já que o tempo Está curto É Sim Porque Angústia Ela nos corrói Por dentro A angústia Ela Deixa as pessoas Psicologicamente Doentes Dizem Deus Deus não quer isso Isso não é de Deus É claro que a gente Tem que cumprir Nossos deveres Como pai Como mãe Como empregado Mas existe A angústia A preocupação Pecaminosa Que é se maltratar A si mesmo Por causa do futuro Isso é uma preocupação Pecaminosa Porque ela É falta de fé Falta de fé Aqui 1 Pedro 5,7 Diz Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós Né? Então nós temos que Obedecer a esse versículo Que aqui diz Lançar sobre ele Devemos fazer isso Então quando vem A angústia Que é normal Que é uma tentação Então não Aconchegar Essa tentação Não abrir o coração E deixar ela entrar No nosso coração Não Rejeitar Rejeitar Pegar essa Essa tentação E jogar ela Aos pés de Cristo Isso significa Lançar sobre ele A vossa ansiedade A vossa preocupação É uma decisão Né? Decidir Eu vou fazer isso Lançar sobre ele É Isso significa Obedecer a palavra de Deus Por isso fé e obediência São duas palavras Que sempre estão São muito pertinhas Uma da outra Às vezes até São usadas como Sinônimos Né? Aqui diz Não olhe para as tuas Capacidades Não olhe para as circunstâncias Não olhe para o problema Não olhe para as influências Não olhe para a tempestade Lembrando da tempestade Onde Pedro Que me fortalece Isso diz a linguagem Isso diz a linguagem da fé Eu posso viver em qualquer circunstância Seja na fartura Seja na necessidade Eu tudo posso Naquele que me fortalece Deus nos dá a força De passar por todas as circunstâncias Seja por vales Seja por vales Seja por montanhas Em todas as circunstâncias A gente tem a força de Deus Para passar por aquela situação O Espírito de Deus Que ressuscitou Jesus Cristo Que o ser humano diz É impossível Ressuscitar Não dá Ressuscitar É impossível O que fez Deus? Ele ressuscitou A Jesus Cristo E a força dele É que está em nós O último ponto aqui Não duvidar Tem pessoas que dizem Eu creio Vírgula Porém Eu creio Vírgula Porém Que na verdade Significa Eu não creio 1 João 5.10 Quem não crê em Deus Faz dele um mentiroso Temos que pensar nisso Cada vez que a gente duvida A gente faz Deus um mentiroso Se Deus diz Que Ele vai te cuidar Mas você duvida Será que Deus vai me cuidar mesmo? Você faz dele um mentiroso Porque Ele afirmou Que vai cuidar de você Entendeu? Então isso não é brincadeira Não é brincadeira Nós não podemos medir a Deus Pela nossa força Pela nossa capacidade Mas Ele é Deus Ele pode tudo Amém?